Olá, boa tarde. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff participou hoje no Palácio do Planalto do lançamento da terceira fase do programa Minha Casa Minha Vida. O repórter Paulo Lassalve ao vivo tem mais informações. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Nesta terceira fase, o programa Minha Casa Minha Vida vai ter algumas novidades. A metragem das unidades habitacionais vai ser ampliada em dois metros quadrados. Os condomínios vão ter itens de sustentabilidade também ampliados, como, por exemplo, bombas de água e aparelhos de aquecimento solar, além da implantação de internet a cabo. A faixa de renda 1 também vai passar de R$ 1.600 para R$ 1.700,00 e foi criada uma faixa de renda intermediária, chamada de R$ 1,5,00, com renda por família mensal de até R$ 2.350,00. Ainda vai ser criado um sistema nacional de cadastro que vai reunir informações dos cadastros municipais e estaduais ligados à habitação. Agora vamos apresentar alguns números. Nesta terceira fase, vão ser construídas mais 2 milhões de novas moradias no país. E o investimento até 2018 no Minha Casa Minha Vida vai ser de mais de R$ 210 bilhões, isso considerando os investimentos que já foram feitos em 2015. Há sete anos, até 2018, quando vão completar sete anos de criação do Minha Casa Minha Vida, vão ser criadas no país 6 milhões de novas moradias. E atualmente o Minha Casa Minha Vida já chega a 96% dos municípios brasileiros. Durante a cerimônia, durante o discurso, a presidenta Dilma Rousseff reforçou a importância da continuidade do Minha Casa Minha Vida com as características que o programa tem hoje. Quem não tem razão para tirar um governo que tem sua base pactuada pela Constituição, tem seu fundamento baseado na Constituição, quer tirar o governo para golpear direitos garantidos da população. Se fazem isso contra mim, o que não farão contra o povo? Quero finalizar dizendo o seguinte. Muitos querem retirar os subsídios do Minha Casa Minha Vida. Retirar os subsídios do Minha Casa Minha Vida inviabiliza esse programa. Esse programa não tem solução de mercado. Ele implica necessariamente no uso dos tributos para segurar que milhões de brasileiros e brasileiras têm acesso à casa própria. Nós temos aí uma divergência séria. Nós queremos continuar esse programa. Aqueles que acham que um programa desse pode ser resolvido pura e simplesmente através de mecanismos de mercado esquecem que há uma diferença de renda fundamental no Brasil e que é nosso papel resolvê-la. O Minha Casa Minha Vida, agora na terceira fase, também é um instrumento de recuperação da economia brasileira. É um instrumento de recuperação de emprego. É o caminho que nós vamos seguir. Nós queremos que a economia brasileira retome seu caminho. Para isso, sem estabilidade política, nós não chegaremos lá. Aqueles que querem interromper um mandato legitimamente eleito, que não seja pelos instrumentos legais, vão ser responsáveis por retardar a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos. Nós lutamos por mais direitos, mais inclusão, mais emprego, mais crescimento e mais democracia. Muito obrigado. E o ministro das Cidades, Gilberto Kassab, fez um balanço dos programas Minha Casa Minha Vida 1 e 2. Segundo ele, foram 4,2 milhões de unidades contratadas até agora e mais de 2 milhões de moradias entregues, que teriam beneficiado mais de 10 milhões de pessoas. Kassab afirmou que a fiscalização rigorosa por parte da presidenta Dilma Rousseff resultou no sucesso do programa. Um dos programas que mais geram empregos no país, um dos programas que mais trabalham a favor da melhoria da qualidade de vida das pessoas, um programa que tem beneficiado milhões de brasileiros e que até o final do seu governo, em 2018, irá beneficiar diretamente quase 25 milhões de pessoas. É algo extraordinário. Eu tenho dito que no planeta não tem nada igual. Vale a pena lembrar, eu sempre brinco com a presidenta Dilma, que esse programa tem uma fiscalização muito rigorosa. Primeiro, de parte do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, que a cada momento aperfeiçoam os mecanismos de fiscalização e que aperfeiçoem cada vez mais, porque o povo brasileiro merece um programa de qualidade. Mas tem o fiscal número um, que é a presidenta Dilma. A cada obra que ela vai, a presidenta vai nos detalhes. E isso é muito importante, porque com a sua conduta ela dá o exemplo, verificando a espessura das paredes, as quadrias, a localização das janelas, todos os detalhes, como em especial as mulheres sabem verificar melhor. E isso tem sido muito positivo para o êxodo do programa. Para o líder do governo, na Câmara, a terceira fase do Minha Casa Minha Vida sinaliza a retomada do crescimento econômico e a abertura de novos postos de trabalho. Esse programa é um dos elementos, é um dos itens das grandes medidas que a presidenta Dilma começa a anunciar, que sinaliza a retomada do crescimento da economia brasileira. Todo o setor da construção civil sabe que o Minha Casa Minha Vida é indutor da geração de emprego, além da moradia para aquelas faixas da população que precisa da casa própria. Portanto, é uma grande vitória. No momento em que alguns apostam no quanto pior ou melhor, a economia brasileira já dá sinais de recuperação, a inflação começa a declinar, nós temos grandiosos volumes das nossas reservas, a diferença de exportações e exportações. E a grande questão agora é retomar a questão do emprego. E o Minha Casa Minha Vida é uma mola mestra, é a ancora esse momento de retomada e da geração de emprego. A secretária especial de políticas para as mulheres, Eleonora Menicucci, também acompanhou a solenidade e lembrou que as mulheres são as protagonistas do Minha Casa Minha Vida. Em situação de separação, a casa fica com elas, quando elas têm filhos. As mulheres são protagonistas porque as mulheres cuidam secularmente das crianças, dos idosos, das casas, do cuidado. E entregar a chave da casa para uma mulher é entregar a chave da cidadania. Ela passa a ter um lugar dela, dela mesmo. Então é fundamental. E esse protagonismo das mulheres, ele tem se dado em todas as esferas da sociedade e nas nossas políticas públicas. Nós ficamos por aqui. Continue na NBR, a TV do Governo Federal.